No vídeo de hoje, os meus pais estavam esperando eu nascer, mas eles foram surpreendidos e atacados por um exército de espinossauros. E um lobo que passava por lá, encontrou o meu ovo abandonado. Então ele pegou o ovo e levou até o gelo, na esperança de um dia esse filhote nascer e proteger ele. Mas assim que ele chegou no bioma de gelo, ele foi atacado por uma gigante águia. Então meu ovo ficou sozinho e abandonado no gelo. Será que quando eu nascer eu irei sobreviver no gelo? Será que eu ainda irei me tornar um tiranossauro Rex adulto? Ou será que eu não irei sobreviver no gelo? Até contra o pré-grande teremos que lutar. Mas uma coisa eu falo pra vocês, grandes aventuras teremos e grandes desafios. E até contra o exército de espinossauros eu tive que lutar. Tudo isso e muito mais em apenas 20 minutos. Opa, onde é que eu tô? Opa, o ovo está quebrando. E nasci. E espera aí, eu nasci no gelo? Tiranossauros Rex não colocam o ovo no gelo. E muito menos vivem no gelo. E espera aí, minha tela está ficando meio azul do lado. Eu acho que eu estou congelando de frio. E agora o que eu vou fazer? Agora você vai virar um picolé. Um picolé de Rex? Pera aí, você é um Rex? Eu sou, olha ali. Richard, sobreviva, Richard. Se vira. Se você virar um picolé, eu muro de você. Mas eu não tenho culpa de ter nascido no gelo. Se vira. Como eu posso me virar? Olha atrás de você, tem um mamute. Rex, eu sou um filhote de Rex. Como você quer que eu caça um mamute? Se vira, caça ele ou eu caço você. É, é, oi seu mamute gigante, forte, poderoso. Que tá andando de lado. Parece que tá deslizando, o que é isso? É, seu mamute, querem que eu caça você. Mas eu não sei se eu consigo, né? O tamanho desse mamute, que é isso, hein? Ah, mas esse mamute não parece ser tão forte assim. Eu vou caçar ele. Eu acho que com certeza eu consigo caçar esse mamute. É, seu mamute. Você vai quebrar essa árvore gigante também? É... É... Eu acho que eu não consigo caçar esse mamute, não. É, 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 é... Oi, seu mamute! É... 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 Me deixa embora, tá? Nossa, mas espera aí. Minha tela está ficando completamente azul. Eu preciso rápido me esquentar, senão eu não vou sobreviver. Ah, não. Tá chegando o meu fim. Meu Deus! O mamute está em cima de mim! O que você quer, mamute? Ai, não! Não! Peraí! O azul da minha tela está sumindo! O mamute está me aquecendo! Ele está me ajudando! Por que será que ele está me ajudando? Opa! Opa! Você ouvir isso? Foi o oivo de lobos! E lobos caçam mamutes! Ah, não! Quer ver que meu amigo vai ser caçado? Opa! Peraí! Olhem os lobos ali! Ai! Os lobos estão atacando! Vai, mamute! Ajude ele! Ajude meu amigo mamute! Vai! Acabam aquecer os lobos! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Eu estou meio tonto! Corre! Ai, meu Deus! Não! Não! Os lobos estão caçando todos os mamutes! Corre! Eu tenho que correr, senão eu vou ser o próximo! Corre, Richard! Corre! Ai, ai! Nossa, a minha tela está voltando a congelar! Meu Deus! Olhem ali a batalha! Meu Deus! Esses lobos são muito fortes! Olhem isso! Corre, Richard! Corre! Meu Deus! Eles caçaram mais um mamute! Nossa, mas minha tela está congelando de novo! Minha tela está congelando de novo! Ah, não! Eu preciso dar um jeito de sobreviver! Minha tela está congelando! E eu estou com fome! Se eu não achar nada para me alimentar logo, vai ser o meu fim! Tá bom, Richard! Vamos achar de alimento! Richard, não se preocupe! Vamos achar! Comentem! Vocês acham que eu irei sobreviver? Porque eu estou com a tela congelando! E estou com muita fome! Como eu vou sair dessa? Eu não faço ideia! Ah, mas eu preciso dar um jeito de sobreviver! Ah, mas por que será que meus pais fizeram um ninho aqui no meio do gelo? Opa, tem dois tigres caçando uma águia! Ai, ai, ai! Não é tigre não! É dois lobos! Nossa, parece que é um lobo e um tigre caçando uma águia! A águia caçou! A águia caçou um lobo! Aí, agora tem um tigre! Ai, 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 ai! Corre para o outro lado! Ai, socorro! O tigre está vindo na minha direção! Ai, tigrezinho bonitinho! Ô, tigre bonito! Tigre bonito! Ah, eu vou atacar ele antes que ele me ataque! Toma, tigre! Toma, tigre! Toma! Eu venci! Nossa, já deixa eu aproveitar e me alimentar! Alimento! Opa! Assim que eu me alimentei, eu cresci! Ai, tem outro tigre aqui! Ai, socorro! Ai, minha tela está ficando vermelha! Ai, toma, tigre! Toma! Cacei mais um tigre! Alimento! Opa, cresci mais um pouco! Eu ainda estou bem filhote, mas agora eu estou mais resistente ao frio! Na tela, vocês podem ver que não está azul igual antes! Nossa, ainda bem! Minha tela melhorou um pouco! Espera aí! Esses dois lobos olhando um para o outro são os lobos que caçaram o meu amigo mamute! Está na hora da vingança! Então vamos nos vingar! Que isso, hein, águia? Não vem aqui atrapalhar minha vingança, não, hein? Eu acho que essa águia está querendo me devorar! Mas agora vamos para a nossa vingança! Nossa, espera aí! Agora os lobos estão me encarando! E eles caçaram três mamutes! Ah, mas eu vou vingar o meu amigo mamute! Ele foi o único que me ajudou! Toma! 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 Cacei um! E ai, ai, ai! Nossa, esses lobos são fortes! Mas cacei todos eles! Alimento! Opa, cresci mais um pouquinho! Quanto mais eu como, mais eu cresço! Mas agora eu tenho que sair daqui desse bioma de gelo! Aqui não é um bom lugar para um tiranossauro rex crescer! Porque não somos feitos para morar no gelo! Não somos mesmo! E olha, minha tela está voltando a ficar azul! Eu tenho que sair daqui o quanto antes! Opa, espera aí! Vocês ouviram esse rugido? Eu ouvi um rugido meio estranho! Que rugido foi esse? Pera aí! Esse é um dinossauro! Parece um anossauro das neves! Ih, 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 ih! Ele rugiu para mim, deu isso para dormir! É, licencinha... É... Alguém entendeu o que aconteceu aqui? Eu acho que ele tem hábitos noturnos, não é verdade? Ele me viu e foi dormir! É, é... Um rinoceronte! Os rinocerontes da neve são muito perigosos! Oi, seu rinoceronte! Eu estou passando em paz! Eu vim em paz, seu rinoceronte! Estou indo para casa, hein? É, tchau, tchau, hein? Bom descanso para você! Mas vamos embora daqui! Eu ainda sou filhote! Eu não aguento batalhar contra um rinoceronte! Opa! Que rugido foi esse? Tem alguma coisa por aqui! E não parece ser uma coisa pequena! Parece ser um grande perigo! E um grande desafio para a gente! Que isso, hein? Opa, olha para todos os lados! Eu vou andando mais perto da água aqui que é mais fácil de ver! Porque dentro da floresta não dá para enxergar direito! Olha uma alcateia de lobos! Me deixem embora, hein, lobos! Se vocês atacarem, vocês vão ver, hein? Que isso, hein? Opa, de novo aquele rugido! E os bichos estão correndo! Vocês estão vendo? Tem alguma coisa perigosa vindo para cá! O que será que é? Opa! Todos os dinossauros que estavam aqui fugiram! Por causa de um rugido! Mas espera aí! Vocês estão vendo alguma coisa? Parece ser um braço ali atrás da árvore! Vocês estão vendo? Opa! O que? O que? É... 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 É um pé... É um pé grande? E ele está me encarando! Opa, pé grande! Eu já estou indo embora! Eu não sei como eu nasci no seu território! Ó, mas eu estou seguindo reto, ó! Para lá eu saio do gelo! E vou embora para o meu território! E para a minha casa, tá? É... É... Você não quer... É... É um pé grande mesmo! É... Você vai me deixar ir, né? Ele derrubou a árvore em mim! E ele vai me atacar! Mas ele é muito forte com apenas um soco! Ele derrubou a árvore! Ah, mas vamos atacar! Toma! Morde! Morde! Eu vou acabar com você, pé grande! Ai, minha tela está muito vermelha! Ai, meu Deus! Ele é muito forte! Corre! Não, 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 não! O pé grande é muito forte! Eu não consigo lutar contra ele! Ai, como um bicho tão pequeno pode ser tão forte! Ai, ai! Minha tela está ficando muito vermelha! Ai, deixa em paz, pé grande! Me deixa em paz! Olha, tem um javali vindo me ajudar! Isso, o javali morde ele! Isso, o javali! O javali está me ajudando! Me ajuda, javali! Me ajuda! Isso! Ai, javali! Agora o javali quer me morder! Ai, desculpa, o javali! Eu ajudo o javali sem querer, ele ficou bravo e ele me morder! Opa! Toma, toma, pé grande! Eu vou jogar ele na água! Ai, vai pra água, pé grande! Como ele tem pelo, se ele cair na água vai ser muito difícil dele sobreviver com pelo molhado! Porque essa água é gelada! Ai, peraí, minha tela também está ficando azul! Ai, eu também estou congelando nessa água! Ai, eu tenho que acabar com ele logo! Ai, derrotei! E me alimentei! Meu Deus! Eu acho que eu fiquei do tamanho de um adulto! Opa! Que rugido foi esse? Parece que eu acabei de terminar uma batalha e já vou entrar em outra! Meu Deus! Aquilo que apareceu é o Yu Tirannus! Ele é o tiranossauro rex do gelo! E eu sou o tiranossauro rex da floresta! É, eu acho que eu não vou conseguir vencer o tiranossauro rex do gelo no território dele! Ele é muito, mas muito forte no gelo mesmo! Todas as criaturas têm medo dele! É, e eu também tenho! Ok, sem como eu vou derrotar o tiranossauro rex do gelo no território dele! Eu não tenho chance! É, eu tô indo pra lá, tá? É, boa tarde pra você! Um bom descanso! Tô indo embora do seu território! Você que manda aqui! Ele tá me olhando! O que é isso, hein? É impressão minha ou esse dinossauro tá banguelo? É, você... E apareceu os dentes! É, que belos dentes você tem! Corre! Meu Deus, corre! Ai, meu Deus, aqui é seu! Nossa, minha tela já ficou muito vermelha, hein? Uma mordida! Ah, não, não, não! Eu vou sair do seu território! Ai, me deixa ir embora! Ai, ai, minha tela tá muito vermelha! Então toma! Ai, toma! Morde, morde, morde! Ai! Nossa, eu vou sair do seu território, mas me deixe sair! Ai, não, não, não! Ai, é muito difícil! Meu Deus, meu Deus! Morde, morde! Ai, toma! Ai, minha tela tá muito vermelha! E ali está a saída do gelo! Eu tenho que sair daqui! Corre! Ai, mas eu tô quase sendo o meu fim! Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver! Corre, Richard! Vai, Richard! Você consegue! Ah, não, não! Sai! Ai, me deixa em paz! Isso, mamute! Vem cá, mamute! Me ajuda! Ai, eu tô chegando na saída! Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo? Ai, aonde eu olho tá tendo batalha! Ai, ai, ai! Isso, isso, isso! Ele não conseguiu subir aqui! Ai, deixa eu sair daqui! Corre! Pronto! Pronto! Nossa, cheguei no meu território! Ai, cheguei! Ele desistiu de vir pra mim até meu território! Porque aqui eu tenho mais força! Ele sabe disso! Finalmente saí do gelo! E olha ali as batalhas! Olha, ele tá caçando outra coisa ali! Cês tão vendo? Ainda bem que eu saí de lá! Cheguei na floresta! No meu território! Nossa, mas que floresta bonita, hein! O que vocês acharam do ar que acende? É muito bonito, não é verdade? Ai, finalmente liberdade! Ai, liberdade! Pronto! Pronto! Agora eu vou seguir meu caminho! Agora eu saí do gelo! Já tô feliz! Nossa, mas minha tela tá muito vermelha! É, minha tela tá escurecendo! Pera aí! Ah, não! Eu acho que meu dinossauro vai desmaiar porque ele tá muito fraco! Ah, eu tenho que achar um lugar seguro pra ele desmaiar! Ah, não! Ele tá desmaiando! Não, não, não! Aguenta! Aguenta! Não desmaia agora não! Desmaia agora não! Não desmaia agora não! É, é... Tiranossauro é hora de acordar, Tiranossauro! Quem é isso, hein? Acorda, Tiranossauro! Eu sei que você tá fraco, mas acorda! É, é, é... Tem um giganotossauro aqui! Tiranossauro, acorde! Tiranossauro, acorde! Ai, eu vou apertar todos os botões! Aperta, 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 aperta! Pera aí! Tá saindo uma luz de mim! O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? É... Parece que eu evoluí para o Mega Rex! E agora, seu giganotossauro? Eu não sou mais pequeno! Comentem aí quem vocês acham que vai vencer essa batalha! Opa, que rugido foi esse? Mas quem vocês acham que vai vencer essa batalha? Eu ou esse giganotossauro? Comentem aí! E tem algum dinossauro rugindo por aqui que tá me dando medo! O que é isso, hein? Eu vou batalhar agora! Ué, o bicho não para de rugir, vocês tão ouvindo? Mas quer saber? Vamos pro ataque! Toma, seu giganotossauro, gente! Morde! Morde! Ai, morde as pernas dele! Ai, minha tela tá ficando vermelha! Ai, mas eu não vou perder pra você, giganotossauro! Eu sou um Mega Rex! Deve ser por isso que eu estava crescendo rápido, porque eu sou um Mega Rex! Então vamos acabar com esse giganotossauro, que eu acho que vai ser até fácil! Estamos com a tela ficando vermelha? Estamos! Está ficando muito vermelha? Aí está! Mas, 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 peraí! Tá ficando vermelha demais! Eu pensei que a gente ia vencer fácil! Ai, acabaram com ele logo o Richard! Isso! Eu prendi ele na parede! Ele tá pressionado contra a parede! Agora é só mordei! Morde sem parar! Morde sem parar! Vai lá, Richard! Acaba com ele! Ai, minha tela tá piscando! Não! Não! Eu não posso perder! Eu não posso perder! Tô fraco demais! Acaba com ele logo! Ele não cai! Ai! Venci! Eu venci! Nossa, mas eu tenho que descansar um pouco! Nossa, eu tô muito cansado! Nossa, tem dois caminhos para me pegar! Tem esse e esse! Pra qual eu vou? Eu vou pra esse aqui! Quem? Esse aqui parece estar sendo um caminho melhor, não é verdade? Ó, mas como eu sou um mega-rex, a minha tela já começou a melhorar, ó! Não tá ruim igual antes! Já tá melhorando! Nossa, mas onde será que eu tô? Que lugar estranho! Nossa, vocês repararam? Tá calmo demais! Mas quando fica calmo demais é porque tem alguma coisa nos esperando! Opa, peraí! Olha ali, olha ali, olha ali! Olha bem ali em cima! Tem um espinossauro ali! Eu acho que eu estou entrando no território dos espinossauros! Ai, mas se é só um, ele não vai ter coragem de enfrentar um mega-rex, né? Eu sou muito mais forte que um espinossauro! Oi, seu espino! Tô passando aqui, hein? Não vem querer me enfrentar não, que cê sabe que cê não consegue! Peraí, vocês são três? Mas eu ainda me garanto com três! Peraí, vocês são seis? Agora eu não sei se eu me garanto! É, parece que eu cheguei no território dos espinossauros! É, é normal ter exércitos de dinossauros escondidos em lugares assim que se anda! Porque eles ficam juntos, cercam e caçam qualquer coisa! E eu tive o azar de seguir esse caminho! Eu não sei se eu vou conseguir vencer todos esses! Comentem, vocês acham que eu irei vencer ou será o meu fim? Ah, eu não sei se eu vou vencer, mas eu não vou desistir! Richard, se você derrotar esse exército de espinossauros, nossa, eu não te mordo por uns dez vídeos, Richard! Acaba com eles! Rex é um exército, né? Eu não sei se eu consigo! Ah, mas eu vou tentar, né? Ficar dez dias sem ser mordido é muito bom! Mas você vai me morder por quê? Você ainda não venceu! Justo! Tchau, bom! É, será que eu irei vencer esse exército? Comentem aí! Porque eu sou um Mega Rex, mas eu estou sozinho contra um exército! Comentem aí! Vocês acham que eu irei conseguir vencer desse exército? Ah, mas vamos lá! Toma! Meu Deus, eles são muitos! Morde! Ai, minha tela está ficando vermelha! Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Morde! Morde! Meu Deus! Demorei todos! Demorei até essa águia aqui que está passando de enxerida! E foi muito fácil, muito fácil! Eu pensei que ia perder minha primeira batalha! Eu pensei realmente que nós ia perder! Eu não acreditei nem um pouco nessa vitória! Mas nem um pouco mesmo! Nada, nada, nada mesmo! Mas vencemos esse exército! Nada pode nos impedir! Que rugido foi esse? É... Eu já vi que rugido que foi! Corre! Ah não! Dois giganotossauros não! Ai, meu Deus! Eu não consigo vencer dois giganotossauros nunca! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus, minha tela está muito ruim! Não! Não! Morde! Morde, Richard! Não! Dois não! Dois não dá! Ai! Quando eu pensei que íamos sobreviver, fomos caçados! Você não ri não! É! Não se pode nem ser todas, não é verdade? E Stray, você está assistindo o vídeo até agora e ainda não se inscreveu? Se inscreva aí! E caso já for inscrito, não se esqueça do like! E agora, fique com esses próximos vídeos épicos do canal! Fui! Eu não acredito que você foi caçado! Ah, Rex, mas eu derrotei o exército de Spinosauros! Mas você foi caçado, não valeu! Valeu sim, Rex! Valeu sim! E aí